fala galera mais um vídeo para o canal discovery cyborg a máquina da natureza no vídeo hoje eu vou fazer um vídeo mais é técnico tá vou estar ensinando para as pessoas estão iniciando na pesca os tipos de de plug está que são essas iscas hard lures né que são os iscas duras iscas de plástico é voltar mostrando as classes deles é e essas iscas todas como mostrar tem uma ação boa que em três marias tá então pra quem está querendo é começar uma pescaria de tucunaré e trair aqui em três marias você vai usar essas iscas certo é então vou mostrar pra vocês o trabalho de cada uma e explicar um pouquinho mais sobre a ação delas galera então esses são quatro tipos de discas é são plug né são quatro tipos de plug diferente cada um tem uma ação e os quatro tranças aqui três marias é um pouco conversado que os peixes não deixa explodindo aqui é cada uma tem uma ação diferente vou estar mostrando para vocês a primeira é uma isca zara tá então vamos lá para o trabalho da zara essa é uma zig zarinha 90 galera agora vou mostrar para vocês o trabalho da zara tá que consiste a zara ela vem formando um z na água e o trabalho da zara é o recolhendo e dando toque para baixo recolhendo e dando toque para baixo a velocidade de recolhimento dessa isca vai variar a partir do peixe que você está atrás se você está atrás de um tucunaré ou tucunaré está mais manhoso você pode fazer um trabalho mais devagar se você tiver atrás de uma traíra você vai ter que trabalhar devagar porque atraíra é um peixe que exige uma zara mais lenta vou mostrar de novo para vocês ó presta atenção aqui ó recolhe puxando para baixo e ela vem zarando essa isca aqui é mano eu acho que é a preferida do suco nares o trabalho em zara para mim é o preferido do suco nares agora vou mostrar para vocês a isca é um stick como funciona um stick já essa isso aqui é um stick é uma magic stick aí do nelson na camura também uma isca de superfície e agora vou estar mostrando o trabalho dela dela para vocês o estique como é isso que eu mostrei antes ele também pode ser zarado só que a finalidade dele é fazer esse tipo de trabalho aqui ó um trabalho mais rápido chamativo de subsuperfície quando você dá uma pancada no estique ele levanta água e ele já desce para a subsuperfície entendeu isso aqui o tucunaré não aceita um tipo de trabalho desse ele bate mesmo não só tucunaré é traíra também pega e o stick é muito usado também na pescaria de roubá-los agora vou mostrar para vocês iscas de meia água que você vai ter sucesso aqui em três marias agora como isca de meia água é eu vou estar apresentando para vocês essa isso aqui que aí na 60 é uma isca que diferente das outras iscas anteriores ela tem uma ação na meia água porém ela é uma isca de barbela pequena e ela não desce muito tá eu não foco aqui ela é isso aqui não desce muito em relação ao crank que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco galera agora vou mostrar para vocês o trabalho de uma isca de meia água que essa é de longe uma das melhores iscas aqui para pescar em três marias que aí na 60 é uma isca de barbela curta então o trabalho dela é é próximo à subsuperfície né é subsuperfície bem dizer porém ela é classificada como uma isca de meia água mostrar para vocês o trabalho dela e pode ser feita com recolhimento contínuo é o trabalho mais fácil que tem você pode dar chamadinhas com a isca vendo é que vai do seu gosto de como está o movimento a movimentação do peixe como peixe está comendo no dia vou mostrar mais de perto como que é o nado da ina que é um lado perfeito galera olha como que ainda vem nadando é um trabalho muito realista ó o peixe que aguenta isso e ela fica mais ou menos um palmo só da superfície ó já o crank é uma isca de meia água porém ela tem uma ação mais baixa do que essa outra isso aqui que ainda porque porque a barbela dela é maior com isso é ela desce mais e é uma isca que promove maior arrasto é uma isca muito chamativa que vibra muito é tucunaré pega sim é crank já ouvi gente falando que sucunaré não pega crank que lógico que pega crank é e é muito usado em pescaria de dourado e vamos mostrar pra vocês é a ação desse crank também galera por último vou mostrar trabalho do crank pra vocês que é isso aí que mais tem o mais maior arrasto é uma isca bem volumosa e que realmente chama muita atenção o crank é geralmente o recolhimento contínuo ele já desceu olha como ele desce por causa da barbela você mal vê a isca de novo ó já sumiu ele já desceu ele tá bem no fundo agora porém na meia água e o crank eu acho que basta só o recolhimento contínuo você também pode dar chamadinha igual se faz com as iscas de meia água né ainda que ele é uma isca de meia água mas eu acho que você vai ter maior ação no recolhimento já assumiu isso galera então esses foram são as quatro principais é classes de isca que eu uso aqui em três marias minha filmadora ali ó viajando no fundo ela é baixinho de pegar o celular para filmar mas o que importa é que deu para mostrar para vocês os principais plugins que eu uso né tem gente que usa é outras categorias de iscas gigas sheds e spinners e por aí vai outro dia eu faço outro vídeo assim pra vocês então quem gostou se ajudou alguém é peço que você comente aí no vídeo e quem gostou se inscreva no canal deixe seu like ativa o sino de notificações e muita ação de peixe